É que no livro você acha que muitas coisas que aconteceu, por exemplo, essa coisa do empresário ter sido muito rígido com vocês, de você ter sofrido um abuso com ele, que você conta no livro, pode ter desencadeado essas coisas lá na frente, o que aconteceu com você, o negócio de droga, vício, enfim, porque ele foi muito rígido com você e abuso. E de além de ter celular. E de como que começou isso, dessa coisa do abuso? Porque assim, você começou a morar na casa dele. O pré-requisito, você tinha que ficar na casa dele, tinha que estar no domínio dele. Até as visitas, assim, não podia, a gente visitava a família, ia junto com ele, porque assim, não podia ter celular, não podia namorar, não tinha vida social. E a sua família não percebia, assim, que tinha alguma coisa estranha? É, então, aí o que acontecia? Ele entrava e entrou na nossa mente, assim. Na família, você acha que ele manipulou seus pais também? Os pais e nós, a nós também, porque quando a gente ia visitar os pais, a gente não podia falar o que acontecia lá. Ele tentou me assediar várias vezes desde os 15 anos. Desde o começo, assim. Desde o começo ele sempre tentou. Até que aconteceu, teve um dia fatídico que aconteceu, foi esse um dia que aconteceu que ele esfregou o contrato na minha cara, o contrato da gravadora. Que tinha acabado de assinar? Então, só falta você assinar, todos assinaram, só falta você assinar e agora você decide se você vai ser o líder do Twister ou se você vai ver o sucesso da banda pela televisão. Nossa! Agora, se você quiser, você vai ter que pagar o preço. Era uma coisa estranha. E o preço, qual que era o preço? Aí o preço é transar com ele. Transar com ele? É. Pra mim foi, inclusive pra mim, foi a minha primeira experiência sexual. Você perdeu a viabilidade com ele. Com ele. É. E eu sei que no dia seguinte... Tipo, você teve que fazer coisas com ele ou ele fez coisas com você? Eu fiz coisas com ele. Tipo, não, é só pra entender. Não, foi eu que fiz. Foi você que fez, não ele fez com você. Sim, eu ainda falei assim, ó, eu quero filme pornô, camisinha, vou beber, vou me drogar. Falei, pô, tô dois anos aqui treinando e o cara me vendendo esse sonho. Pô, vocês vão ser famosos, vão ser... Ele treinava a gente pra ser o Michael Jackson, sabe? E como que foi pra você ter relação, né? Porque... Não, foi terrível. Tanto que no mesmo dia eu falei, ó, agora eu quero ir pra São Paulo e eu vou transar com uma garota de programa pra saber qual é que é a minha, que eu nem sabia direito. Eu tinha desejo por mulher, né? Sempre olhei pra mulher. Pra mulher, sim. Mas no fato de... Nunca tinha tido relação. Mas depois que você falou, escreveu o livro, que você começou a falar isso, com certeza a pessoa sabe o que você tá falando dele. É, e muitos sabem. Exato. E muitas pessoas sabem. E te procurou, tipo, sei lá, de te ameaçar, de falar, pô, se você... Inclusive, quando eu tava na prisão, ele me mandou uma carta pedindo perdão. E, assim, na época eu lembro que eu falei, ah, tá bom, tá perdoado. Mas olha só, mas depois isso ainda era uma coisa que eu não sentia essa dor direito. Porque eu tava na droga muito forte, assim, tava usando muita droga.